Doutora Renata da Clínica Raul responde o que é mordida cruzada, quais os problemas que ela pode trazer e como corrigir. Bom dia, doutora Renata. Bom dia, Maíta. Então, em relação à dúvida de hoje, mordida cruzada, nós podemos definir como a inversão dos dentes nos arcos. Ela pode ser anterior ou posterior. Anterior, quando é aquele queixo proeminente, ou posterior, quando a maxila se desenvolve pouco ou a mandíbula se desenvolve muito. E que há esse cruzamento dos dentes posteriores. Em ambos os casos, os pacientes devem ter o tratamento o quanto antes. Por quê? Porque é uma alteração de desenvolvimento. E nós precisamos que a criança esteja ainda em fase de crescimento. Para que possamos fazer um tratamento mais efetivo e com resultados melhores. O tratamento deve ser feito durante a fase de crescimento da criança. Onde conseguimos, com aparelhos ortodônticos, corrigir tanto uma quanto a outra. Em casos de não tratamento em infância, muitas vezes essas alterações caem em cirurgias na fase adulta. Pois já não temos mais o desenvolvimento ósseo para a correção. O que dificulta muito esse tratamento. Voltando à necessidade de sempre de um tratamento precoce. Obrigada, espero ter esclarecido a dúvida.